Pra eles, quanto mais adrenalina, aventura e lama é melhor. O Luiz é de Turvo, já o Roberto é de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Os dois são de regiões diferentes, mas nesse sábado, o destino dessa dupla foi o mesmo. A cidade de Tubarão. Eles participaram da 17ª Trilha Encontro de Jipeiros. A adrenalina, os motores vão estar bem quentes, a gente vai estar acelerando bem, se molhando bastante, porque está sem chuva, mas a terra está bem molhada, né? É arriscado, mas é uma coisa assim que a adrenalina vai lá em cima, né? E, sei lá, esquece o resto tudo, só vai começar a pensar na segunda-feira. Os jipeiros se mobilizaram às margens da BR-101 em Tubarão. E depois se deslocaram até o bairro São Cristóvão. De lá, o trajeto seguiu até a região de São Gabriel, em 13 de maio. Todo o percurso foi monitorado. Tentamos pensar em todos os detalhes, nós temos plataforma de apoio, nós temos caminhão-pipa pra limpeza das vias que a gente transitar, a gente tem toda uma equipe de resgate pra quem quebrar no meio do atoleiro. Então, assim, temos ambulância acompanhando o cortejo, temos toda uma estrutura que vai garantir a segurança e a tranquilidade dos participantes. A 17ª edição contou com a inscrição de mais de 120 jipes. Aventureiros aqui do estado e de fora também percorreram mais de 50 quilômetros com muitas manobras e aquela boa dose de emoção. O evento foi organizado pelo Jeep Club Tubarão. Eu quero agradecer a todos aí que compareceram aí, nesse encontro, 17º encontro de jipeiros em Tubarão. E vamos tentar agradar a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.